Música Não foi Caralho Foi um modo errado Cadê a luneta da primeira peça? Corta a peça pronta, corta a peça Terceira peça pronta, terceira peça Fogou! Terceira peça tirou Corta a peça pronta, corta a peça Vamos! A diferença da primeira peça Vamos ver! Um no dois, um no três Corta a peça Um, três, oito, oito Oito A passagem na vez que eu estiver abrindo Ainda mais o estilo que eu sinto Você vai ter uma experiência para o pessoal Você se ensinou todo o básico Oito 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 Oito